Amargurado Amargurado Nas madrugadas Pelas ruas solitárias É bar em bar Pra sovogar Minha paixão Envergonhado Perante os meus amigos Eu me abraço Com a negra solidão Para esquecer O amor De outra hora Que foi embora Nem me deu satisfação Quem me julgava Para mim ser tão sincera Mas na verdade Fez sangrar Meu coração Eu vejo agora Outro homem abraçando Aquela mulher Sentada naquela mesa Foi a mulher Que eu mais amei Na minha vida Já deixo ter Seus carinho e a beleza Hoje eu vejo O seu bairro naufragando Nas fortes ondas Do orgulho e da pobreza São corações Que sem bebês encontraram Só resta agora Sepultar minha tristeza São corações São corações Que sem bebês encontraram Só resta agora Sepultar minha tristeza São corações Que sem bebês encontraram Só resta agora Sepultar minha tristeza São corações Que sem bebês